As plataformas de trabalho digital necessitam de uma regulamentação laboral internacional, alerta a Organização Internacional do Trabalho num relatório agora divulgado. De acordo com este estudo, plataformas como a Uber, a Upwork ou a Deliveroo multiplicaram-se por cinco na última década. É uma revolução lucrativa baseada em muitos colaboradores sem vínculo nem direitos laborais. Estão ao mesmo tempo a criar enormes desafios, porque são transformadores da forma como o trabalho é organizado. Tudo o que implementamos para regularizar o trabalho, para garantir que é feito em condições aceitáveis, não se aplica de forma automática às plataformas. São os trabalhadores das plataformas digitais empregados da plataforma ou são prestadores de serviços independentes? Essa é a grande pergunta. Mas é uma pergunta já com resposta em alguns países. Na semana passada, no Reino Unido, um tribunal decidiu que duas dezenas de antigos motoristas da Uber têm de ser compensados como trabalhadores com vínculo à empresa. Na União Europeia está em discussão o estatuto destes trabalhadores. A larga maioria ainda sem direito a salário mínimo garantido e baixa médica.